MÚSICA Vai acontecer algo sobrenatural aqui Vai acontecer algo sobrenatural aqui Vai ser um espetáculo fenomenal Quem quiser ver Deus achando fique pro final Porque vai acontecer algo sobrenatural Aqui vai acontecer algo sobrenatural Aqui vai acontecer algo sobrenatural aqui Vai ser um espetáculo fenomenal Por um rei que não conhecia Deus Morte na faunalha ardente Para três ofens hebreus Aumentaram sete vezes O nível da temperatura O rei quis dar para eles Morte com grande tortura Foram lançados dentro da faunalha quente Enquanto aquele rei malvado observou Horas depois aconteceu algo tão lindo Dentro daquela faunalha que o reinado se abalou O serviço caminhando entre eles Fazendo a temperatura ficar dentro do normal Então sabra que o rei do mal E Deus sabra que o rei e o rei E o rei e o rei foi um santo E o rei e o rei Porque Deus fez algo sobrenatural Vai acontecer algo sobrenatural aqui Vai acontecer algo sobrenatural aqui Vai ser um espetáculo, um fenomenal Quem quiser ver Deus, assim, não fique pro final Porque vai acontecer algo sobrenatural Há visilas na prisão, cantavam hinos ao Senhor Quando o louvor chegou nos céus, Jesus do trono levantou Mais ou menos meia-noite, algo lindo aconteceu A prisão não resistiu, a glória e o poder de Deus De repente veio um grande terremoto Abriu aquela visão de sua morte O carcereiro ficou tão desesperado Que puxou a sua espada pra causar a sua morte Foi aí que Paulo disse para ele Todos nós aqui estamos, não te faças nenhum mal Aquele carcereiro só foi salvo Porque Deus fez na cadeia algo sobrenatural Vai acontecer algo sobrenatural aqui Vai acontecer algo sobrenatural aqui Vai ser um espetáculo, um fenomenal Quem quiser ver Deus, assim, não fique pro final Porque vai acontecer algo sobrenatural aqui Porque vai acontecer algo sobrenatural aqui 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 Sobre like that